Vamos falar sobre educação? Sabemos, e sabemos também que os nossos representantes políticos usam muito a educação como bandeira, como uma forma de trazer os eleitores para perto na promessa de que vai fazer, de que vai resolver, de que vai melhorar, que vai transformar e tudo mais, que vai, enfim, criar um universo totalmente perfeito na educação. Mas algumas coisas no meio desse caminho não funcionam e a gente pode provar. A Escola Almirante Barroso, aqui de Cascavel, existe há 53 anos. E segundo a comunidade escolar, em mais de meio século de história, nenhuma grande reforma foi realizada nessa escola aí. Apesar de todo o histórico, toda a importância, né, e milhares e milhares de alunos terem passado por essa estrutura. A lista de problemas hoje é longa. Tem goteira, tem tacos do piso que estão podres, estão se soltando, gerando risco para garotada. Banheiros adaptados para acessibilidade não existem. Olha que há tantas ações, né, de acessibilidade, garantir esse respeito a quem precisa. Não tem. Nós fomos procurados por pais, também pela comunidade escolar ali, que pedem que algo seja feito para dar um status de que a educação realmente merece. E aí, será que vem? Ou o que vem? Esse vídeo mostra apenas um dos problemas da escola. Olha o teto praticamente despencando e no meio do corredor, na frente de uma das salas de aula, nós temos dois baldes para conseguir conter, né, percebe que está pingando, fora todos os outros problemas que a gente tem aqui dentro. O ginásio, vidros quebrados, a escola está desesperadamente precisando de uma reforma. Situação que é confirmada por essa mãe de um aluno. São preocupantes porque elas têm questão de segurança física dos alunos e segurança sanitária. A gente tem goteira em ponto de saída de luz, de lâmpada, a gente tem forro que está caindo, a gente tem taco que está solto, a gente tem a questão sanitária dentro da cozinha, porque cai sujeirinha do forro, que é todo de madeirite, então não é uma laje, então é uma escola com mais de 50 anos. A Cristiane comenta que ao longo dos últimos anos, apenas reparos foram realizados. Mas a escola Almirante Barroso, que tem pelo menos 50 anos, continua com toda a parte elétrica, hidráulica e até de infraestrutura ainda antigas. A escola fica bem na área central de Cascavel, na rua Marechal Floriano, entre Presidente Kennedy e Recife. Duas vias que são binários e tem uma movimentação intensa. E como a gente consegue notar, o muro da instituição é baixo. Inclusive, já teve registro de aluno fugindo daqui e professor localizando a criança em uma dessas vias movimentadas. A escola é de educação infantil e ensino fundamental. São aproximadamente 400 crianças de 5 a 10 anos de idade que estudam aqui. A Joselaine tem dois filhos. O mais velho estudou aqui durante 5 anos. O Caçula ainda tem mais 3 anos pela frente. Está bem precário a situação, está necessitando urgente. E não é só pelos alunos que estão aqui hoje, sim para os outros que vão de vir, né? Que nem já passou o meu aqui que estudou 5 anos e agora estou com o meu segundo filho que está no segundo aninho. Então ainda não conseguimos ver resultado nenhum do que a gente procura há tempo. Um requerimento feito pela Câmara de Vereadores foi encaminhado para a Secretaria de Educação, com questionamentos como o da previsão de reforma e se há orçamento para realizar melhorias no local. A secretária, Márcia Baldini, disse que eles têm conhecimento dos problemas, mas que depende de verba para que a obra aconteça. Estamos trabalhando num projeto. No entanto, nós temos outras escolas em situações que necessitam de maior atenção da secretaria que estão na frente e, mesmo com a finalização do projeto desta escola, é necessário ter orçamento para o município estar construindo. Então, no momento, nós dependemos não apenas da conclusão do projeto, mas também de questões orçamentárias. Tá aí, vamos aguardar. Então, vamos esperar que algo seja feito para dar, como eu disse, o status de um ambiente tão importante quanto é a Escola Almirante Barroso aqui em Cascavel.